Caia é badanada 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 E a sua grande é galada É regue sim, isso é regue não Vai ficar brigando agora Se isso é regue, isso é baião Que que é isso então? Que que? Tá surdo, véi? É regue não É regue sim, isso é regue não Vai ficar brigando agora Se isso é regue, isso é baião Que que é isso então? Que que? Tá surdo, véi? É regue não Seu doutor, o que que eu faço? Com minha filha Essa menina reprovou-se outra vez E dorme o tempo todo Tem larica sem tilombra Fica com olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu Tal mulher que anda de carro Zero importado O pai dele tem dinheiro A dar com pau maior do meu E agora que eu notei Sua barriga Tá crescidinha E ela era tão grandinha O que será que tem de errado Com essa malvada? Tá possuída Pra ficar tão depravada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra Da erva danada Tem pai que é cego Que não se conforma Com a parada Mas o tacho da menina Tá virando em maconhado O que que eu faço? Seu doutor O que que eu faço? Seu doutor Essa menina tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhada O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada Isso não cheira, pai, isso não é bom Que que? Colacha, pai Não Seu doutor, o que que eu faço? É minha filha Essa menina reprovou-se outra vez E dor no canto todo, tem larica, cintilombra Fica com olho vermelho, olha só o que ela fez Depois que ela arrumou um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu O tal moleque anda de carro, zero importado O pai dele tem dinheiro, a tá com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga tá crescidinha, ela era tão grandinha O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada A droga da vizinha tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva danada Tem pai que é cego, que não se conforma pra parada Mas o diacho da menina tá virando em maconhado O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhado O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando em maconhado E eu faço, seu doutor? Obrigado.